José Bonifácio Moço, ele tem uma história muito interessante, porque ele nasceu exatamente no ano em que foi criada a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 1827. Ainda é um lugar que marca o centro da cidade, a própria ideia do Largo de São Francisco, assim, é um ponto de referência na cidade de São Paulo, principalmente na história da cidade de São Paulo. VINham estudar aqui jovens do país todo, então, havia essas duas faculdades de direito, e os estudantes vinham para esses dois centros, que era Olinda, depois Recife e São Paulo. Ele era filho do Martim Francisco, que era um dos irmãos Andrada, irmão de José Bonifácio, o patriarca, e ele, por ter o nome do avô, ele ficou sendo José Bonifácio de Andrada e Silva, o Moço. É uma família que estava instalada em Santos desde o século XVIII, é uma família de comerciantes, importante em Santos. Os Andradas, os Andradas, os Andradas marcaram a história do Brasil. Na nossa academia, nós temos Ana Maria Martins, ela descende também em linha direta dos Andradas, não é? Surpresa, quando eu fui eleita aqui para a academia, para a cadeira número 7, eu fui fazer pesquisa para procurar quem seria o patrono, quem havia, era o patrono, e os ocupantes da cadeira. E a minha surpresa, satisfação e emoção foi ver ele chegar ao patrono, que é o José Bonifácio, o Moço, meu bisavô, quer dizer, avô do meu pai. Começou a ter uma ligação com o ensino nacional quando o José Bonifácio de Andrada e Silva foi estudar em Coimbra, ganhou uma bolsa, ficou 10 anos percorrendo a Europa, ele conheceu a Paris durante a Revolução Francesa, estudou na Alemanha, se formou em Fibre, se tornou um mineralogista de forma internacional. Fez uma carreira importante em Coimbra como professor e veio aposentado para o Brasil, ele não veio com a família real em 1888, ficou em Portugal, ajudou na luta de resistência contra o Napoleão, veio aposentado para o Brasil em 1819. José Bonifácio, patriarca, ele foi uma figura excepcional e influenciou muito o primeiro imperador. Foi chamado pelo Dom Pedro I, que era o regente, para ser ministro, que era uma raridade, foi um dos raríssimos nascidos no Brasil a se tornar ministro do reino. E, nesta função, ele foi fundamental para negociar a independência do Brasil. Ele fez uma... Ele convenceu o Dom Pedro I que, para ter união no Brasil, precisava aceitar uma Constituição e um Parlamento eleito. E convenceu os republicanos, que queriam fazer Constituição e Parlamento, derrubando um imperador, a aceitarem um monarque e tentar fazer uma monarquia constitucional no Brasil. Esse acordo foi celebrado entre abril e maio de 1822, e que permitiu que a independência acontecesse com grande tranquilidade. Ele era muito diferente dos intelectuais de sua época, porque, de certa maneira, ele era um liberal. O liberal, naquela época, era alguém que prezava muito as liberdades individuais, que ainda não estavam fixadas em códigos, em leis e constituições. Defendeu, já na Constituinte, uma abolição progressiva da escravatura, o que, naquela época, em 1822, era uma posição bastante radical no mundo inteiro. Em 1822, nenhuma colônia inglesa tinha abolido a escravidão. Os Estados Unidos eram uma nação escravista. O único lugar onde tinha havido a abolição era o Haiti. e da abolição tinha resultado um desmantelamento da economia. Então, não era uma coisa muito fácil você ser um defensor da abolição, ainda que progressiva, em 1823. Como resultado dessas posições mais progressistas, ele acabou... Dom Pedro I fechou a Assembleia e o José Bonifácio e o irmão, o Martim Francisco, foram exilados para Bordeaux. Ficaram na França durante seis anos, seguidos pela polícia, com, enfim, pessoas perigosas. O pai e a mãe foram para Bordeaux. José Bonifácio e o irmão nasceram em Bordeaux durante o exílio. E, na volta, tiveram um papel muito importante na política local de Santos, que vai ser uma política muito peculiar, ao final do Império, e na política brasileira. Ele foi sempre muito superdotado, um grande aluno, estudioso, falava várias línguas. Com isso, ele se formou em Direito aqui em São Paulo. No ano seguinte, ele já foi nomeado Lente Catedrático de Direito Civil na Faculdade de Direito de Pernambuco. Permaneceu lá durante três anos. Em 1858, ele volta para São Paulo, também como Lente, e se notabiliza como um grande professor, um grande orador. Um grande liberal, José Bonifácio Moço. E é exatamente por essa posição de apego às liberdades, que estava muito na moda entre a juventude, que ele foi, desde logo, como professor, um ídolo da juventude acadêmica. Ele foi professor de Rui Barbosa, de Joaquim Nabuco, de Castro Alves, de Afonso Pena e de Rodrigues Alves. Porque a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco era a escola da elite. Era uma escola que foi criada para que o Brasil tivesse uma burocracia autêntica, nativa, não dependesse mais de Coimbra. Então, eram só os grandes talentos, as famílias muito poderosas que faziam com que os seus filhos estudassem ali. Por isso é que ela acabou formando muitas pessoas, muitos homens, naquela época não havia mulheres ainda que estudassem aqui, que tiveram um papel muito importante, tiveram altos cargos e mesmo em outros escalões médios, vamos dizer, ocuparam cargos para a administração do novo país. E o sentimento naquela época, na época do José Bonifácio, em muitos documentos, em muito do que a gente vê, era muito fortemente um sentimento de se estar construindo um país. porque era muito recente a independência. Ele foi também parlamentar. E como parlamentar, ele se distinguiu pela sua extraordinária capacidade oratória. Havia 80% de analfabetos. E além disso, a Constituição de 1824 estabelecia, os analfabetos votavam, mas como a Constituição estabelecia um censo, ou seja, uma renda mínima, abaixo da qual ninguém podia se inscrever como eleitor, o eleitorado, no tempo do Império, correspondia a 10% da população brasileira. Ele foi um grande orador parlamentar. É preciso saber o seguinte, na época, as sessões do parlamento eram muito frequentadas. Não havia cinema, havia teatro e ópera. mas o pessoal da classe média preferia, sobretudo, comparecer às sessões do parlamento. 28 de abril de 1879, onde o José Bonifácio fez o discurso, começou com uma sessão normal do Senado, que era uma casa muito austera, onde, enfim, as manifestações eram praticamente nulas. mas daí as galerias começaram a se encher de gente que estava indo lá para ver a defesa do direito que estava sendo perdido, que era o direito do voto. No dia 28 de abril de 1879, dizem as testemunhas que a casa estava à cunha, não havia um só lugar livre, e a sessão teve que ser interrompida diversas vezes, porque o público pretendia ingressar no recinto e era impedido pelo serviço de ordem. Então, quando o José Bonifácio Moço assumiu a tribuna, foi um momento de grande emoção. Os sustentadores do projeto, o projeto de reforma política, disse ele sob intenso aplauso, depois de meio século de governo constitucional, repudiam os que nos mandaram a esta casa, aqueles que são os verdadeiros criadores da representação nacional. Por quê? Porque não sabem ler. Porque são analfabetos. Realmente, a descoberta é de pasmar. Esta soberania de gramáticos é um erro de sintaxe política. Prorrompem aplausos e risos no plenário. Isso tudo está aqui grafado. Quem é o sujeito da oração de José Bonifácio? Hilaridade prolongada. Não é o povo? Quem é o verbo? Quem é o paciente? Ah, descobriram uma nova regra. É não empregar o sujeito. Dividem o povo, fazem-se eleger por uma pequena minoria, depois bradam com entusiasmo. Eis aqui a representação nacional. O que ficará sendo esse país? Um verdadeiro simulacro, uma ficção violenta, simbolizada em uma pequena minoria, impondo as leis do seu próprio interesse à massa numerosa da nação brasileira, desnaturalizada pela nova democracia. Assim, a representação se tornará um simulacro odioso, uma ficção tirânica, que violentamente constitui em significante minoria, senhora de 10 milhões de habitantes, e sacrifica o interesse de todo o país, todos os interesses da nação brasileira. Eu tenho a impressão de que ele, o presidente da Câmara, teve muita dificuldade em retomar os trabalhos logo depois disso. O discurso já foi interrompido por aplausos, tentaram botar ordem no Senado, não se conseguiu a ordem, e aí as pessoas da galeria invadiram o plenário e levaram o Zé Bonifácio em seus braços para a rua e o discurso terminou na rua. Os analfabetos foram excluídos do voto, mas essa defesa muito forte que o Zé Bonifácio fez de um direito, que era de todos, que estava sendo espoliado, fez com que ele tivesse uma recepção muito grande quando foi recebido em São Paulo na Faculdade de Direito. Ele já tinha sido professor e alunos como Castro Alves, enfim, com algumas pessoas que tinham já uma relação com a abolição. E aí ele ficou como um tribuno adorado pelos alunos, que começaram a ensaiar a ideia de fazer uma estátua para ele. Com essas atitudes, ele tinha que ser para a juventude acadêmica de São Paulo, e ele havia lecionado em Olinda. Ele tinha que ser um herói. E realmente, toda vez que ele vinha lecionar, ele era recebido como um herói. se te procuro, fujo de avistar-te, e se te quero, evito mais quererte. Desejo quase, quase aborrecer-te, se te fujo, estás em toda parte. Distante, corro logo a procurar-te, e perco a voz e fico mudo a ver-te. Se me lembro de ti, tento esquecer-te, e se te esqueço, cuido mais amar-te. O pensamento assim, partido ao meio, e o coração assim, também partido, chamo-te, fujo, quero-te, receio. Morto por ti, eu vivo dividido. Entre o meu e o teu ser, sinto-me alheio, e sem saber de mim, vivo perdido. Ele era um bom sonetista e um bom poeta, mas todos lembram mais como orador, como político, como... E é interessante, às vezes, quando a pessoa tem um dom muito grande, outros dons, que são também grandes, são obscurecidos, entende? por causa desse dom maior representado, no caso dele, pela política e pela oratória. Ele foi um professor brilhante, um orador magnífico, foi ministro da Maria. Quiseram que ele fosse primeiro-ministro, chefe do conselho de ministro do imperador. Ele que não quis, entende? O que vale dizer, tinha uma atuação de grande respeitabilidade e era considerado um homem de bem, na época se falava, os homens de bem. Não homens de bens como hoje, mas homens de bem, que era o José Bonifácio Moço. Resultado, essa figura esplendorosa do orador, do político, daquele que marcou a história, daquele que auxiliou, inclusive, em momentos difíceis, enfrentando, inclusive, a Guerra do Paraguai, logo depois, ele foi ministro da Maria em 1862, mas, na prática, ele sempre exerceu uma função política no Império, fez com que o poeta, a parte do literato, quando eu ouço falar que é um poeta menor do período, eu acho uma injustiça com ele. Em 1883, como ele tinha já um grande prestígio político, o imperador o convidou para ser primeiro-ministro. Ele recusou. Ele disse, eu não posso ser primeiro-ministro de um gabinete escravista. Isso vai contra todo o meu passado. Ele admirava Luiz Gama, admirava a atitude de Luiz Gama, porque ele admirava a coragem de um indivíduo que se posicionava como Luiz Gama se posicionou. O Luiz Gama, cuja história é tão bonita, um menino filho de uma escrava. Foi vendido como escravo pelo próprio pai. Na hora que a mãe que participou da revolta dos malezes teve que fugir de Salvador. Ele veio trazido num comboio de traficantes para São Paulo, foi vendido no interior como escravo, mas conseguiu primeiro se alfabetizar, o que era uma raridade, porque ele teve um senhor um pouco melhor, e segundo, ele conseguiu se alforrear e começou com os seus estudos e se tornou um advogado prático, um rabo, uma pessoa que não tinha formação jurídica, mas atuava como advogado. E ele começou em São Paulo, ele era jornalista, um jornalista de certo nome em São Paulo, ele começou a aceitar todas as causas de euforia que lhe aparecessem na frente. Ele tinha um escritório no Largo do Rosário, que era do lado da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que era o centro da vida dos negros livres e escravos de São Paulo, ele começou a montar as causas e ele teve um grande apoio na faculdade de Direito, porque tanto o José Bonifácio Moço quanto alguns parentes dele, como o próprio Martinho Francisco Ribeiro de Andrada, que era também professor aqui, também deputado, começaram a fazer pareceres jurídicos de grande peso que eram apresentados junto com o processo que entrava. Antônio Bento, ele promovia multidões de escravos que deixavam as fazendas pacificamente e a polícia não podia ser chamada porque não havia nada de violência, eram pessoas que estavam abandonando a fazenda, vinham para São Paulo e Luiz Gama, José Bonifácio Moço, Antônio Bento e um pugilo de pessoas dava um pouso, um emprego, dava condições de vida e o José Bonifácio Moço lutou muito pela abolição. mais radical de considerar não só o direito mas a justiça. Quer dizer, o José Bonifácio Moço no fim da vida já estava ajudando causas que não eram exatamente, é claro que ele não fazia isso diretamente, ele não se tornou revolucionário, mas ele participava de uma realidade de dissolução da abolição nos últimos anos de vida que já estava levando a criação de uma outra ordem social. Então, aquilo que ele defendeu como direito a vida inteira, como direito das pessoas que ainda não tinham o direito. O Império só teve 237 senadores, era muito pouca gente. Então, era uma elite muito concentrada, muito elevada, essa faculdade de direito era também um centro de formação intelectual, e ele apesar de ter uma posição elevada nesse ambiente de elite, ele não esqueceu que o direito estava em outro lugar, que a justiça nem sempre coincide com a legalidade. E ele foi, essa era uma fronteira onde ele desenvolveu muito trabalho e muito da formação dele. não conseguiu ver a abolição decretada. Ele morre em 1886, dois anos antes da abolição da escravatura. Ele tinha voltado na véspera do Rio de Janeiro, onde tinha pronunciado o seu último discurso. de repente, porque ele estava no Rio de Janeiro, que era a capital federal, veio para São Paulo, jantou em sua casa com seus filhos e tem um infarto fulminante. E aquilo causou tão grande comoção que dizem que foi o maior enterro até então. A lembrança que eu tenho é do conhecimento que eu tive com essas filhas dele, com a minha avó e com as minhas tias-avós, que é a minha avó, que era a Gabriela Frederica, e as outras duas, a Narcisa Emília e a Maria Flora, o comportamento diferente delas, sobretudo, muito diferente o da minha avó, a Gabriela Frederica. E é isso que eu me lembro e da minha época de Santos, quando eu conheci algumas pessoas da família Andrada. Quando ele morreu, aí, a estátua que as pessoas estavam juntando dinheiro para comprar, foi sendo completada. E a estátua foi inaugurada em 1890, já na República. O benefácio Moço jamais foi republicano. Ele era monarquista, ele fazia toda a atividade dele, ele fez, sem jamais achar que o Brasil deveria ter outra organização política que não a imperial. A estátua foi inaugurada em 1890, ficou na porta da faculdade. Curiosamente, ela não ficou dentro, ela ficou do lado de fora, na rua. Ele era o tribuno da rua, com um pedestal muito grande, de nove metros de altura, quer dizer, era uma estátua que realmente chamava a atenção. E lá ficou até 1935, quando foi demolido o antigo convento e refeito o prédio, removeram a estátua. Era Estado Novo, que não cultuava mais esse tipo de gente, desse tipo de defesa da liberdade. a estátua foi posta num depósito da prefeitura e resgatada em 1940 pelos alunos que falsificaram uma ordem do prefeito para tirar ela de lá e trazer para o lugar onde ela está hoje, na portaria da faculdade. Então, enfim, até o próprio percurso dessa estátua mostra um pouco o lugar do José Bonifácio Novo, o moço, que era uma figura que estava entre o direito estabelecido e o direito não estabelecido, mas que era justo. Música 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 Música